O cheiro foi rápido, nós estamos mais a hora, mais uma tinta. É que é grande ouça também, vem na pegada, vem junto ali, motos amigáveis, pode ser. Amém. 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 Filhos, olha que luxo, end of corrida, volta 42,9, ideal de 42,4, se liga, Oswaltinha relógio. Ai, 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 errei ali duas, ai, e aqui eu morri duas. Mas já foi melhor que a outra, irmão. Cê é louco, cê é louco. Curtiu esse mix, filho? É, 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 é irado, né? Tanto é que na hora que eu vi no Instagram, eu falei, irmão, manda esse vídeo, pelo amor, pra cá, porque vai dar um up, hein? Fazia tempo que eu não tinha uma filmagem dessa, feita na corrida, tá alguém me filmando. E foi sensacional no ponto de vista, né? Porque eu coloquei a primeira volta, que é sempre pegado. A segunda volta, que é ele na perseguição E a terceira volta Que é aquela que começa a ficar ritmo A galera aqui ou aqui, vamos tentar tirar Os caras aqui, aí uma hora pra cima Começa uma trechinha aqui, vem, separa de novo E tal E aí eu encerrei nisso, por quê? Porque ficou um track day, né? Não teve muita disputa essa Então foi uma corrida que eu fiquei no ritmo Relogiei lá E tentei trabalhar Que aí viu no meu lap 42.9 Que eu fiquei louco com o ideal de 42.4 E eu tentei imprimir um ritmo Diferente, porque no frio A moto ela rende mais Mas tava muito frio Então eu tentei Trabalhar como se fosse Um treino classificatório Ó, vou colocar ritmo Vamos, 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 vamos ver até o didata Não sei o quê Aí depois eu dei umas duas erradas Nas duas antes, que vocês podem ver lá Que deu uma 44, uma 45 Aí depois eu voltei de uma 43 E aí eu já comecei a cansar um pouco Aí meu 44 Mas eu já vi alguns pontos Que eu posso melhorar E vou tentar isso no próximo treino Aí depois eu até falo pra vocês Uma delas é a Célula do Laranja Que ajudou bastante nisso E aí, bom A corrida pra mim foi fantástica Foi criada uma categoria nova Que é a Super Sport Pro Evo Que é pra pilotos que Não vivem praticamente disso Mas são profissionais No seguinte sentido São pilotos que viram abaixo de 45 Então, pra mim é muito interessante Porque eu não consigo estar Só explicando a categoria que chegou Porque como eu cheguei em primeiro Nessa categoria Então vale a pena Uma aspas aí pra explicar Então é muito bom Porque ajuda Principalmente quem não consegue De terça treinar De quarta treinar De quinta treinar Tá em todo track day E etc Podem me falar aí Qual foi o último track day Que vocês me viram O último acho que foi em velocitar Puxando o Gão O Doca E o Paulo Depois é só a corrida Nem quinta-feira eu consigo fazer Porque alguém tem que trabalhar aqui Então, filhos É uma categoria que ajuda bastante Principalmente eu Que quero estar lá E evoluindo Eu tô conseguindo estar evoluindo Ainda assim E, cara Disputar Essa pegada Eu não sei se eu vou conseguir Fazer completo o ano Tá pesado Mas vamos ver Aí é um negócio que a gente vai Ir conforme Dia após dia Mas Quero agradecer todo mundo Que torceu por mim Foi uma etapa maravilhosa A etapa que eu virei mais rápido Na minha vida Eu não imaginava Que eu ia voltar assim Após um tombo Eu sabia que ia ser bom Porque eu tinha entendido O meu erro E eu falo isso pra vocês direto Eu falo A hora que você entende O seu erro Aí você evoluiu Com o acidente E você vai voltar melhor Se você não entende E põe a culpa no mundo inteiro Aí você não sai do lugar E vira um cocô Tá? Então É isso E eu garanto pra você Prova a vida Viva São mais de 10 anos aí Pilotando Que 98 ou 99% Dos tombos A culpa é sua E aí depois O resto que envolve No ambiente Beleza? Então vale a pena Vocês sempre se concentrarem Por isso que eu faço Análise de quedas aqui Tento ajudar Da melhor forma possível Claro que com um bom humor Brincando Mas pra que você evolua E não faça mais Os mesmos erros Porque se você continuar Batendo nessa atleta O único cara Que vai sofrer consequências É você mesmo Então você tem que entender Onde pode melhorar tal E por incrível que pareça Filhos Eu tô melhorando em vários pontos Sei no mais rápido E eu já falei Que a segunda perna do S É o último pra mim Lá tem 0304 Que eu tava vendo Mas velho 0304 Esse 0304 Pra mim pouco importa agora Não é lá o problema Eu tenho vários setores Que eu posso resolver ainda Então eu tracei uma estratégia Que eu vou seguir até o fim do ano E acredito que vai dar certo Os vídeos estão aqui Eu tô aqui pra provar Se der certo Deu certo Se der errado Deu errado Mas acredito que vai dar certo E é isso Quero agradecer A todos os patrocinadores Que fizeram essa etapa Ser possível também Vocês sabem O Instagram tá aqui De todos eles Quem não tem Instagram É o HFW Informática O Comfort System Delicato Saúde da Mulher e Perícias É um parceiro novo Que chegou aí também Certo Mutec tem Instagram Target Race tem Instagram Deixa eu ver se eu não esqueço ninguém Capacete KYT Pô, né Moto Sprint Não preciso nem falar Eu vou Eu sempre Eu tenho que deixar uma anotação aqui Eu não deixo Mas Moto Sprint Capacete KYT Target Race Mutec HFW Informática Comfort System Delicato Saúde e Perícia da Mulher Kickshifter Extreme Carbox Racing Escapamento Sou Foto O Edu Faz umas fotos incríveis Porque se não é ele também Não registrar esses momentos Se uma corrida não aconteceu Certo Eu vou embora Mas tem que ter a foto Calma, filho Deixa eu ver Gênesis Race O Chola Cara E esse ano Tá sendo espetacular Nada mais luxo Do que quem começou comigo Minha primeira corrida O Choleta E está Depois de tudo que aconteceu Com ele de novo Tá muito assim Tá sendo fantástico E é isso, filho Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Nozes E aguardo o próximo Eu sei que eu demorei Um pouco com o resumo Da etapa Mas aconteceu que Cara Eu vim duas semanas pegado Estava cobrindo festival Etc Estou até sem voz aqui Mas está valendo O importante É que está tendo trabalho Aliás Deixa eu fazer uma pergunta Para vocês Vocês esqueceram Neste último vídeo De suspensão Vocês me matam Quando vocês deixam Caio Viu Sabia? Nessa brincadeira De Caio Viu Eu perdi 18 dólares Não é muito, né? Mas é 100 reais Dá diferença Em 100 Em 100 a galinha enche Porque eu preciso de Frequência, filho Vocês querem me ajudar? Dá frequência Nesses vídeos aí Porque Eu estava pensando Em fazer o da garagem Tal, 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 tal Mas se o vídeo Lá não bater 10 mil Eu não vou fazer não Porque é um negócio Que ensina pra caraco Ajuda demais Só que aí de repente Não tem o Gary Então se não tiver o Gary Aí eu tenho que pensar Num outro vídeo Entendeu? Então, pô Assiste os vídeos É importante Eu estou tentando Dar frequência aqui Bater um papo aqui no quarto Não sei o que lá Mas eu preciso de você também Entendeu? A galera fala Pô, faz um membro aí Faz não sei o que lá Beleza, posso até fazer Mas eu quero ainda mais Que seja like Comentário e viu Esse É a melhor fidelidade Que tem no canal É essa aí Beleza, filhinho? Together Agora no próximo vídeo Au!